O golo acaba por, aos 55 minutos, acaba por condicionar e deixar um pouco a equipa um pouco intranquila. Criou um nível de motivação no adversário, a nós criou alguma desilusão, veio um pouco o passado recente, a equipa desequilibrou-se, perdeu energia, perdeu capacidade e depois com a substituição. A verdade é que a substituição acabou por ter um efeito negativo. Saímos aqui em primeiro, mas também é um facto de que entrámos em primeiro, somos os primeiros classificados, sabíamos que este jogo ia ser muito difícil, temos essa noção. Agora, tal como prometemos, nós entrámos para os jogos, seja ele qual fará o adversário, para tentar vencer. Sabemos que não vamos ganhar os jogos todos, sabemos que não vamos acabar o campeonato em primeiro lugar, mas o que sabemos é que vamos lutar pela vitória em todos os jogos. Obrigado.